Grande Deus e Poderoso Pai, a Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor é Deus dos céus, é Deus da terra, é o Deus que nos ama de uma forma muito especial. Eu te louvo por cada um que ora comigo, por cada um que tem te clamado e tem te buscado. Meu Deus, da mesma forma que Rebeca, ela decidiu dar água aos camelos, servindo, sendo um canal de bênção no teu reino. O Senhor trouxe para ela a provisão que ela precisava. Eu quero pedir que o Senhor traga a provisão para os teus filhos daquilo que eles necessitam. Meu Pai, quando eu trabalho para o Senhor, o Senhor trabalha para mim. Quando eu sou voluntário no teu reino, voluntário não é trabalhar de graça, voluntário é fazer algo porque o Senhor já nos pagou para fazer aquilo. E quando eu entendo essa cultura de ser um voluntário no teu reino, eu vou te buscar em primeiro lugar e o Senhor vai acrescentar todas as outras coisas que eu preciso. O Senhor vai me surpreender. Eu abençoo agora cada um dos teus filhos que te servem, que te adoram, que oram e que entendem que não há um outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de clamor. Obrigado por esse tempo maravilhoso de oração. Obrigado porque a gente tem o nosso dia a dia, mas a gente não esquece de tirar esse tempo para orar, para clamar, para falar com o Senhor que é a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de alegria e a nossa fonte de felicidade e esperança. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço e amanhã vamos estar aqui novamente às 23 horas em oração. Envie um link, envie nos seus grupos de WhatsApp essa oração para que mais pessoas sejam alcançadas. Fique com Deus.